Gente, olha só. Coleção vermelha. Olha que maravilha. Esse aqui está muito lindo, hein? Ao longo, com esses detalhes. Maravilhoso. Aí tem essa opção aqui também. Aqui é bem barulhante, tá bom, meus amores? Ó, e tem esse aqui no viscolinho. Tá bem bacana também. Aí tem os modelos também, ó, no tom de preto. Mas o vermelho é tudo, né, gente? Agora perto do Natal. Ó, esse aqui é R$120,00. R$75,00 esse aqui. R$8,00, R$5,00. Aí esse daqui, ó, na mesma faixa de valores, tá? Envio acima de seis peças variadas. Banca R$185,00 das bancas do Shopping Valtier Popular. Portão 10. Ó, já printa o contato e envio pra todo o Brasil acima de seis peças variadas. Diquinha aqui da Super Chique. Tchau, tchau. Tchau, tchau.